O senhor Monterrubio, por favor. Ele está sentado ali. Obrigada. Regina. Tudo bem, Gonçalo? Olá, fizeram reserva? Sim, fizeram sim. Obrigada por vir. Sete-se, por favor. Eu fiquei surpreso com a sua ligação. E eu vim imediatamente te encontrar. Eu serei muito breve. Sei que vai se divorciar e que sua esposa pensa que é por minha causa. Eu me sinto muito mal com isso. Então me diga, de que maneira podemos esclarecer que entre você e eu só existe uma amizade? Regina. Realmente eu vou me separar da Josefina. Mas você não é a responsável pelo meu divórcio. Eu não posso te enganar. Nem mentir para mim mesmo. Regina. Eu me apaixonei por você. Entre você e eu não pode haver nada. Você é casado e eu sou comprometida. Além do mais, eu jamais seria a responsável por um divórcio. Exatamente por isso que eu não pretendia te dizer. Mas diante do seu questionamento, eu não conseguia esconder mais. Eu fiquei muito surpreso quando descobri o que eu sinto por você. Por favor, não fale mais. Eu me apaixonei. Quando alguém se apaixona, não pode evitar sentir, Regina. Não falar dos meus sentimentos não fará com que eles desapareçam. Isso não tem cabimento. Não tem razão de ser. É melhor não voltarmos a falar sobre isso. Tudo bem. Eu posso fazer uma última pergunta? Sim, claro. Realmente está apaixonada pelo Antônio? Você o ama profundamente? Acho que estar comprometida e ter aceitado este anel já fala por si. Sim, claro. Foi mesmo uma bobagem. Me desculpe. Uma estupidez da minha parte perguntar isso. Não faz sentido. Por favor, Gonçalo. Esclareça esse mal-entendido com sua família. Eles têm que saber que eu não sou a causa do seu divórcio. Não se preocupe. Eu vou falar com todos. Obrigada. E mais uma coisa. Acho que é melhor você e eu não voltarmos a nos ver. Não. Não, Regina. Não será necessário. Não voltarei a provocar nenhuma situação que te incomode. Mas você e eu temos um acordo. Digamos, de trabalho. Profissional. E ele não tem por que terminar. Não acho que seja uma boa ideia. Regina. Por favor. Confie em mim. Confie. A verdade é que acho que a Branca é a mulher que precisamos para esse cargo, sobrinho. Estou vendo que ficou impressionado. Fiquei mesmo. E acho que pode ser um grande apoio, principalmente na sua área. Gonçalo, que bom que você chegou. Eu preciso que você examine o currículo da Branca Campus para dar sua aprovação e realizarmos a contratação. Está bem na sua mesa. Examinem vocês, por favor. Eu vou estar na minha sala. Papai, algum problema? Acho que é melhor você e eu não voltarmos a nos ver. Não. Mas preciso ficar sozinho. Com licença. Eu não posso te enganar. Nem mentir para mim mesmo. Regina, eu me apaixonei por você. Ai, Regina, que bom que você está aqui. O Antônio veio procurar você. Tivemos que dizer que tinha ido falar com o Gonçalo Monterrúbio. Ele não gostou nada da ideia. Mas, então, como foi com ele? Não sei o que te dizer, Inês. O Gonçalo confessou que está apaixonado por mim. E o pior não é isso. Depois dessa confissão, percebi que também sinto alguma coisa por ele. É, Inês. Você não sabe como estou confusa. Eu me sinto tão mal em ter que admitir para mim mesma. Mas o... O Gonçalo me faz sentir coisas que não sentia desde que me apaixonei pelo Roberto. Eu sei que eu não deveria sentir nada de especial pelo Gonçalo. Que eu não deveria me sentir vulnerável na presença dele, mas eu... Mas você não consegue evitar. Não. Lutar contra os seus sentimentos ao invés de assumi-los é pior. Aceitar o que ele te provoca vai fazer com que tenha mais controle sobre a situação. Você tem razão. E hoje que admiti isso para mim mesma, tudo o que eu quero é me afastar dele. Não posso tê-lo por perto. Eu não quero causar mais problemas para ele. Ai, olha, quem me preocupa aqui é você. Acha que pode ser feliz com o Antônio depois do que acabou de descobrir? O que eu quero causar é me afastar? Jamais. Imaginei voltar a sentir por outra mulher. Este amor que eu sinto. Jamais. Não dessa maneira